Agora eu vou te fazer umas perguntas curiosas, né, que no meu canal a gente tá sempre relembrando nessa época de ouro das locadoras, então fica uma pergunta, né? Qual eram os procedimentos, por exemplo, se um cliente alugava a fita e não devolvia, por exemplo? Olha, vou falar pra você, dor de cabeça pura, independente da cidade, do estado, eu acho que o problema era sempre o mesmo, sabe? Assim, a pessoa tinha cara de pau de chegar na locadora, pegar o filme e não devolver, eu aqui em específico, minha cidade é uma cidade muito pequena, você dá de cara com a pessoa direta, aí você tem que cobrar. O procedimento meu era o seguinte, primeiro eu cobrava com carta, uma carta de cobrança, beleza, o pessoal da contabilidade mandava lá a carta de cobrança pra casa do cidadão. Aí o que acontece? A pessoa às vezes não respondia e tal, a gente ligava. Ah, telefone, caixa postal, não funcionava e tal. Lembrando também que eu peguei uma época que o celular também era difícil, né? Em início de 2000, o acesso do celular não era muito, né? Eu usava o telefone fixo ou o orelhão. Aí a pessoa, você ia na casa da pessoa, pegava o endereço, ia lá, batia, pedia o filme. Já chegou o ponto, eu já tomei muito prejuízo, apesar de ser uma cidade pequena, já tomei prejuízo demais com pessoas, por quê? Se você vai numa delegacia pra fazer um B.O., aliás, difícil mencionar, a polícia não vai investigar o filme que foi roubado da locadora, entendeu? É um negócio que sempre foi desvalorizado. Eu acho que a maioria aí do pessoal que tem locadora, que teve locadora ao longo dos anos, tomava muito calote. Porque, assim, lógico, tem vários clientes bons, mas também tem gente que, assim, você pede, pelo amor de Deus, não volte mais. Isso era o caso, assim, que eu tinha. Um filme bacana que eu falo aí pra galera assistir é Matheus o Balconista, que é um filme da KV Video e até com o Matheus Solano. E é um filme muito legal que ele retrata exatamente o que é o dia-a-dia da locadora. Porque, assim, tem aquele cara que ele chega e já se estrutura dos lançamentos, tem aquele que chega e quer um filme, às vezes, de um ator que já morreu, uma coisa assim, entendeu? Que é um lançamento, uma loucura. Mas as histórias de locadoras são muito boas. Mas a questão do roubo em si, né? Porque eu acho que quando a pessoa apropria do filme e devolve, é roubo, né? Não tem outro nome pra isso. Então, o que acontece? Eu já tomei muito prejuízo com pessoas que, às vezes, moravam de aluguel, davam o endereço do aluguel e sumia, assim, da noite pro dia, sumia com os filmes, assim. Você ia lá, a pessoa não mora aqui mais. Então, assim, eu já tomei muito prejuízo com esse tipo de gente, assim. Infelizmente, eu não sei qual que é o desejo da pessoa ir numa locadora e roubar o filme. Roubar um VHS, porra. O VHS, que a pessoa nem na capa do filme levava, levava com a capa da locadora. Então, eu não entendo qual que é o fetiche da pessoa fazer isso. Porque valor comercial não tem. Não tinha, né? Valor comercial, assim. Você roubar um filme pra quê? Né? É, eu fico imaginando a dor de cabeça que era pra lidar com essa situação aí, né? Ô, demais. Dor de cabeça, assim. Sabe a questão da multa também? Tinha gente que queria pagar a multa. Falava que não ia voltar mais. Falava, nossa, eu já tive, assim, histórias hilárias, assim. Tipo, de gente que até queria brigar comigo, assim. Eu falava, não, não, não. Faça isso, tchau. Não preciso pagar, não. Não preciso voltar mais também. Sabe? Porque é tanto dor de cabeça. Mas, assim, com esses anos todos, mexer em colocadora, eu aprendi muito, muita coisa. Muita coisa, sabe? Lidar com pessoas que não é fácil. Sabe? A gente... É igual, por exemplo. Eu aprendi a ter muita tolerância, muita paciência. Porque você mexer com o comércio é muito difícil. Tem pessoas muito responsáveis. Tipo assim, eu, pelo menos, quando era cliente de locadora, antes de ter a locadora minha, poxa, eu entregava certinho. Se atrasasse, pagava a multa direitinho. Mas as pessoas não têm essa consciência, não. E agora, nos dias atuais, com a pirataria, com o Betfix e tal, o público ficou mais seleto, sabe? As pessoas vêm aqui, loca, mas são aquelas pessoas que querem filme mesmo, que assistem o filme e tal, entregam direitinho. Eu não tenho tanto problema como eu tinha antigamente, não. Na época dos VHS era punk demais. E rolava também uma picaretagem dos caras, que isso também era problema geral nas locadoras. O cara trocava o miolo do filme, só. Nossa! Tinha esses casos? Tinha esses casos. O cara trocava o miolo do filme, entendeu? Ou ele gravava, pegava dois vídeos de cassete, gravava lá, fazia uma cópia e trocava o seu miolo original, entendeu? E colocava a cópia pra você, ou então pegava o filme nada a ver. O que é isso? Colocava. Você só ia perceber isso no próximo, na próxima pessoa que loucasse, entendeu? Uma dor de cabeça geral. E tinha uns lacrezinhos que vendia na distribuidora. Eu comprava isso direto. Todos os lançamentos meus, eu colocava isso pra acabar esse problema. O lacrezinho era tipo um negocinho que você colocava no parafuso da fita. Eu lembro, eu lembro. Você lembra disso, né? Então, assim, você colocava aquele link que o seu cara tacasse uma chave de fenda, e você sabia que o cara já alterou sua fita, já fez uma complicação com a sua fita, entendeu? E isso também acontecia demais com o filme pornô, cara. Acontecia demais isso. Não sei que loucura dos caras fazerem isso. É, realmente... Estou dando risada, mas realmente imagina a dor de cabeça que era lidar com esse tipo de pessoa, né? E falando aí, aproveitando o gancho, né, de filmes pornôs... Era um dos mais alugados, dos gêneros mais alugados? 30% do faturamento da locadora era o filme pornô. 30%. Hoje, basicamente, assim, tá extinto. Extinto literalmente. Porque, assim, as produtoras de filme pornô, como Brasileirinhas, Panteras, Bootman, Private, essas empresas não fabricam mais mídia física. Eles não fabricam. Tá, então, assim, nós de locadora ficamos órfãos em questão de filme pornô. E já tem já alguns anos, já. Já tem uns 4 anos, já, que eles pararam de distribuir a mídia física. Mas o filme pornô era muito bom, cara. Tipo, quando saiu o filme do Alexandre Frodo, o primeiro filme. O filme da Rita Cadillac. O filme da Gretchen. Ou, era fila de gente pra alugar o filme. Era fila. Você não faz ideia o que que era loucura dentro da locadora pra pegar esses filmes dessas pessoas famosas. E quando chegavam filmes mesmo, carnaval, filme de carnaval, saía demais. Era um mercado muito bom. Era um mercado muito bom, assim. As pessoas locavam. Tinha clientes que locavam muito, assim, toda semana. Era um movimento frenético, assim. A questão do filme pornô era 30% do faturamento da locadora. Depois vinha o gênero infantil, que locavam muito. Depois, terror. Terror e ação sempre locou muito, assim. É, falando em terror, né? Que é uma das especialidades aqui do meu canal. Quais filmes, assim, que você lembra de cabeça que foram sucesso aí de locação? Ah, pra te falar a verdade, eu particularmente sou muito fã de filme de terror. Eu tenho coleção de VHS de terror. Ah, legal. É, isso sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Na verdade, eu assisto de tudo, né? Eu assisto de tudo, porque sempre precisa de assistir de tudo. Pra indicar os filmes, né? Mas o terror, pra mim, é predileto, assim. É tanto que se você chega na minha locadora, você identifica com a minha cara, assim. Porque eu tenho mais filme de terror do que outros gêneros, assim. É mais ação e mais terror que eu tenho aqui na loja. Mas filmes de terror, é igual, assim, que loucou bastante. Foi o Fred vs. Jason. Demais. O filme Pânico, que eu peguei Pânico 2 pra cá, né? 99, 99. É, foi 99. Ou 98. Ainda peguei ainda a parte do Pânico 2, Pânico 3. Loucou demais a conta. O pessoal gosta muito de filme de serial killer. É, aquele filme, eu sei que vocês deram, no ano passado, também. Loucou bastante. Lendo o plano, loucou bastante. Foi aquele período, assim, de serial killers, né? Que foi lançado aí depois de Pânico. Loucava muito, assim. As pessoas procuram muito. O Brinquedo Sacino também. Apesar de ser, os últimos aí foram uma piada, mas... Sempre loucou. Sempre foi filme de deslocação. O Bassaque da Serra Elétrica, que sempre saiu. Sempre loucou. Então, assim, é... São filmes que sempre o pessoal procura. Sempre aluga. Aqueles Redondos Malditos, Pânico na Floresta. Sempre foram filmes que... Sempre saiu bastante, assim. As pessoas sempre gostaram muito, assim, de filmes de terror. Eu, particularmente, sou muito fã. É, algo que eu sinto bastante saudade, né? Da época de ouro dos VHS, é que eles lançavam muitos filmes de terror. B, né? Alguns filmes bem desconhecidos ali, que... Que eram bem legais. E... E a gente locava pela capa, né? Exatamente. O filme C foi colocado pela capa. Tem umas capas de filmes antigos, filme B, dos anos 80, que é... Dos anos 80, anos 90, que são muito bons, assim. A capa é maravilhosa. Mas o filme é um lixo. Isso. É ruim com força. Sabe? Tipo, assim... Tem filmes que são muito ruins. Tipo, filmes B, assim. Com certeza já assistiu. Visão do Terror. É... O Cérebro. Esses filmes, assim, são ruins pra caramba. Mas hoje são filmes cultos, né? São filmes que a galera gosta de colecionar. Eu particularmente gosto pra caramba. É... É isso. Os filmes... Esses B fizeram muito sucesso nas locadoras. Nos anos 80 e 90, né? Bom, se eu chegasse aí na sua locadora e pedisse sugestão, assim... Ah, eu gostaria de... Que você me sugerisse alguns filmes de terror aí que não são tão conhecidos aí. Pode até ser em VHS aí. Quais você indicaria? Ó, eu te indicaria... É... Apesar de ser um filme, assim, acho que famoso, assim, no meio da galera, é o Fome Animal. Ah, esse é muito bom, esse, né? Fome Animal é muito bom. É... Eu indicaria também o filme... O Reanimator também, que é bem procurado, né? E é também um filme coincido. É... A Mão Assassina. É... Te indicaria também... É... É... O filme chamado Matadouro, cara. Se você não assistiu isso aí, você tem que ver. Já assistiu? Não, esse eu não assisti, já. Vou até anotar, já. Eu tenho que assistir. Eu tenho ele em VHS. Eu não tenho a capa dele aqui na minha mão agora. Mas é um filme que, assim... Eu locava... Eu comprei ele pro locador. Até na época eu comprei baratinho, senti na distribuidora, assim, promoção. É... O filme... É... O filme Matadouro, ele, na verdade, é um filme que fica uma moça. É... Quase seminu, assim, com um machado na cabeça, assim, segurando o machado. Aquele sangue todo. Na verdade, é uma cópia do Massacre da Serra Elétrica. O cara que mata, tipo... Ele vive num... No Matadouro de porcos. É maior viagem o filme. Mas o filme é legal, sabe? É interessante. É aquele trechão mesmo. Vale muito a pena. E o Anjo de Terlocadora... É... Eu alugava ele, sabe? Acho que ficou bem legal, assim. É um filme que eu indico. Matadouro. Não deixe de assistir, tá? Foi um filme que lançou, se eu não me engano, pela Transvídeo. E ele... Se eu não me engano, é de 1991. Ah, legal. Já tá anotada aqui essa sugestão. Foi um que me marcou demais, assim, na minha infância. Que até me traumatizou, né? A capa. Não sei se você conhece. Que era... É o Re... Não. Não, também. Mas um que se chamava Reanimator. Ah, Reanimator. É, o Reanimator. Não, Reanimator não. Fala aí, besteira. É Rejuvenator. Qual? Rejuvenator. Rejuvenator? Que era tipo uma... Monstra velha na capa. Não, cara. Esse eu não assisti. Engraçado. Já fica a minha recomendação. Tanto que eu até upei esse filme inteiro no YouTube. Depois eu vou te passar o link. Não, eu quero. Esse aí eu vou querer assistir depois. Esse eu não conheço. É três cheiras também. Agora um filme muito bom é Evil Dead, né? Evil Dead. Ah, esse é clássico já, né? Esse é clássico. Esse não tem jeito. E outra coisa que eu vou comentar com você também. Que, lógico, na época também eu aproveitei. Lógico, aproveitei para aumentar meu acervo aqui de VHS. Claro que eu era fominha. Mas na transição do VHS com DVD, ou que teve de locadora, cara? Vendendo o filme e jogando o filme fora, não foi brincadeira. Sim. Isso eu acho que foi uma perda para a gente que é colecionar. Entendeu? E eu comprei com força. Eu comprava caixas e mais caixas. Os caras achavam meio louco, assim. Porque eu chegava nas locadoras vizinhas aqui, das regiões vizinhas. Eu falava assim, ó. Aí os caras pensavam assim, ó. Já viu o André Louco ali, ó. Pro VHS. Mas era caixa. Eu comprei a coleção toda do Sexta-feira 13. Eu completei. Foi assim, na transição. Tanto o Sexta-feira 13, quanto a hora do Pesadela. Esses filmes todos eu montei um acervo desses filmes, assim. Sabe? Tipo, para deixar na loja. Aqui, aqui, os meus VHS eu não vendi nada. Não vendi nenhum. As pessoas até me perguntavam. Nossa, você não vai vender nada? Não, você não vai dispor desse acervo, não? Aí o que acontece? Com o decorrer dos anos, né? Eu tive que colocar minha prateleira toda aqui fora. De DVD. Porque os VHS, né? As pessoas nem procuram mais. E guardei tudo aqui dentro da loja. Tá tudo guardado aqui. Eu tenho aqui, tenho lá em casa. Lá em casa eu não posso sentar mais com VHS. Senão minha mulher me mata, entendeu? Ah, e algo também marcante, né? Dos VHS eram as capas e as sinopses. Que eram muito bem escritas. Tanto que a gente ia nas locadoras e ficava horas e horas ali lendo, né? Para escolher os filmes. Sim, sim. Na verdade, as capas, né? Elas eram bem produzidas, né? Hoje não está. Você pega o DVD, está vindo aquela capinha, sabe? Meio mechuruca, assim. Agora, na época mesmo do VHS, nossa, foram as capas muito bem moladas. Principalmente filmes de terror, umas com desenho. Coisa que você chamava atenção. Só que você pegasse, você queria levar o filme. E também, acredito, pela época, né? As pessoas não existiam internet. Então as pessoas não tinham acesso para saber como que era aquele filme. Só tinha a sinopse e só tinha a capa do filme. Eu acho que isso que era o momento mágico aí. Das videolocadoras e das pessoas que se tornaram cinéfilos foi através disso. É, através da capa do filme. Se você pegar um jovem hoje e pedir para analisar uma capa de um filme VHS. Primeiro você fala VHS, o povo já fala assim. Os adolescentes falam, o que é isso? Igual eu estou te falando, eu sou professor de história. Outro dia eu cheguei com um videocassete na sala e com o VHS, que era um documentário que eu tinha que passar e tal. Os meninos falaram para mim assim, ó. Que aparelho é esse? Cara, eu senti velho demais assim. E tem uns que me acompanham, porque eu trabalho fora aqui do município. Então tem uns que me acompanham às vezes pelo meu canal. E aí até outro dia falou assim, Ah, professor, você estava em uma livraria, né? Dando uma entrevista, uma livraria. Poxa, a vida não sabe o que é uma locadora. É foda, né? Um trem desse. Mas enfim. É, felizmente faz parte, né? E games, você chegou a investir na sua locadora ou não era o seu ramo? Não, não. Games, não. Na verdade, eu nunca tive demanda para alocação de videogame. Nunca tive demanda, assim. Nunca tive procura representativa para alocação de games. Nunca tive aqui na loja, assim, não. Tipo, na época aí do Mega Drive, época de cartucho, Playstation, Nunca tive uma demanda para alocação, não. Você teria alguma história curiosa, engraçada, que ocorreu durante esses anos aí na sua locadora? Bom, situação engraçada, já teve várias, assim, tipo... Pô, na época, o que acontece? Eu tinha um sócio. E esse sócio, ele... Na verdade, assim, eu sempre fui... Sempre prestei muita atenção. Porque na alocação, agora, sempre prestar muita atenção nos filmes que você coloca. Porque, às vezes, o cliente entrega o filme, leva muitos filmes, troca as capas, né? Coloca outras fitas dentro. E isso vira um problema. Então, assim, na hora que tem que conferir, tem que conferir, assim, metodicamente, para não cometer erro. Porque eu mesmo já errei, já mandei filme errado, entendeu? Que, às vezes, o movimento era tão grande, a procura era muito grande, entendeu? E, às vezes, você trocava, assim, você colocava... Às vezes, pegava a pessoa, devolvia o filme, lógico, quando a gente recebia o filme, a gente conferia se estava tudo rebobinado, guardava, mas sempre ocorria um erro. Mas teve uma vez que um sócio meu, ele trocou o filme, a pessoa veio cá, pediu uma indicação do filme erótico, né? E, enfim, colocou, dentro do DVD lá, colocou um filme, assim, que não era para casal, entendeu? Era para homens, fez. Aí, velho, nossa, o cara voltou aqui e quase que bateu, entendeu? E foi uma situação difícil, porque a gente tentando explicar, né, que trocou o filme sem querer e tal, teve essa troca aí de numeração. E foi uma situação muito difícil, porque eu fico imaginando, né, o cara pegou o filme e levou, né, para assistir com a esposa e tal, não sei. E aí, chega lá, não é... Era um filme específico para homens, assim, cara, se você me entende, mas... Sim. Isso aí gerou um constrangimento do caramba, sabe, na época, assim. Foi muito chato, foi uma situação muito difícil. Mas, fora isso, eu já tive pessoas chegando aqui e pedindo filme, às vezes, com vergonha de alugar o filme também, entendeu? Você tem que indicar. Um filme erótico sempre aconteceu, sabe? Sempre aconteceu. Porque eu não tenho, aqui na minha loja, eu não tenho aquela salinha específica, a pessoa vai lá e pega, não, entendeu? O filme, não. É, na verdade, é na pasta, né? Então, às vezes, a época, você tem que escolher e tal, eu falo número, mas é complicado, assim. E, às vezes, chega... Eu tive problemas também de pessoas que chegavam pedindo filmes específicos, assim, que eu tinha que ter o conhecimento e, assim, às vezes, não tinha assistido tanta coisa, assim, entendeu? Como é que eu posso dizer? Filmes muito específicos, situações muito específicas, bem diferentes, assim, sabe? Então, enfim, são situações que já aconteceram na videolocadora, meu amigo, que dá para escrever um livro. Ah, eu compraria esse livro aí, né? Dá para escrever um livro, dá para fazer um documentário, fazer muita coisa, porque são tantas histórias, eu acho que isso que é gratificante na minha profissão aqui como videolocadora, isso e isso para mim que é gratificante. Tanto de histórias, tanto de gente que eu já conheci, sabe? Hoje eu sou... A minha caricatura mesmo é o André da locadora, não tem, tipo assim, o André é professor, o pessoal me conhece, mas é o André da locadora, sabe? E ainda tem gente que fala, não, até hoje você está com a locadora, você é louco. Muitos me acham doido também, mas, enfim, é isso aí. Bom, então fica meus agradecimentos, meus parabéns por manter essa história viva aí das videolocadoras. E eu gostaria que você fizesse um merchan da sua locadora, se você tiver canal no YouTube, quiser divulgar aí, fique à vontade. Ah, sim, eu gostaria de divulgar a minha videolocadora, é a Omega Videolocadora, situada aqui na Praça Joaquim Dias Magalhães, no centro aqui da cidade de Capimbran, Minas Gerais. E o meu canal no Facebook aí é Velharia Old School, tá? Entra lá no Velharia Old School, tem a minha marquinha lá, é a cara de Dom Pedro II. E vocês entram lá pra poder conhecer um pouquinho do meu canal, porque tem falando sobre videolocadora, mas tem falando outros assuntos também, de atividades, essas coisas assim. E aí eu convido vocês pra participar e também conhecer um pouquinho do trabalho dos meus alunos também, eu divulgo lá no meu canal. E é isso aí, eu agradeço a oportunidade de estar participando aí do seu programa. E tem alguma pergunta aí que eu não fiz que você gostaria de responder aí? Ó, a pergunta é que esse locador ainda dá dinheiro. Na verdade, locadora, não é que você me pergunta essa questão, se dá dinheiro, né? Muita gente chega pra mim com cara de espanto e fala assim, A locadora ainda dá dinheiro? A resposta, a locadora não dá dinheiro mais. A locadora hoje, ela é um espaço cultural. Eu classifico assim como espaço cultural, assim. Tipo, a minha esposa me acha louco, entendeu? Ela fala assim, fecha esse negócio e aluga o imóvel, que você vai ganhar mais. Mas tudo é pela paixão, cara. Eu sou muito apaixonado com filmes, com videolocadora. 20 anos que eu tô nessa área, entendeu? Eu só vou, como se diz, eu só vou parar na hora que não tiver jeito mais. Com as distribuidoras, parar de produzir. E também uma pergunta que ficou faltando você me fazer, a questão da produção dos filmes. Posso responder? Com certeza, fica à vontade. Olha, hoje só tem uma distribuidora de filmes provocadoras, que é a WMix. Que é do pessoal do Rio Grande do Sul. Eu compro na mão deles, via internet. E aí o que acontece? O que eu tenho observado é que os filmes têm diminuído muito a tiragem. A loja americana que tem aqui na cidade de Matosinhos. Eu tenho observado que não tem chegado mais no lançamento. É, aqui tá a mesma coisa também, né? Tá a mesma coisa? A galera tá vendendo filmes a 10, a 8, a 15 reais, no máximo 20 reais. Isso não dá um preço... Tá estranho isso, parece que eles estão desolvando o estoque. Essa é a pressão que eu tenho também, né? Apesar de ninguém ter chegado oficialmente a ter me falado isso, que o pessoal da escritura não fala isso. Mas eu tenho observado que tem caído muito essa questão da produção dos filmes. Por exemplo, a empresa Califórnia não tem saído mais lançamento, entendeu? E as outras empresas têm diminuído bastante. Igual, por exemplo, o filme Nada a Perder, né? Que é aquele filme do Edir Macedo, que vai até sair a segunda parte. Ela não saiu em mídia física, entendeu? Não saiu esse daí? É, então assim, eu acho que é um mercado que, não sei, não sei te responder hoje o que pode acontecer. É, esse que é um dos meus medos, né? Porque eu também tenho observado que por aqui, até os lançamentos, né? Chega pouquíssimas cópias, né? Sim, pouquíssimas cópias. Eu estou conseguindo comprar pela distribuidora. Nas lojas americanas que eu comprava sempre assim, eu não estou conseguindo achar mais os lançamentos, entendeu? Sim, porque eu sou, né? Também um colecionador de DVDs e Blu-rays. E às vezes quando eu quero comprar aí algum lançamento, eu vou nas lojas aí e se eu bobear, eu perco, né? Porque está chegando pouquíssimas cópias mesmo. É, com certeza. Aí a gente não sabe como é que vai ser o mercado, né? É, acho que infelizmente, né? Acho que mais cedo ou mais tarde, acho que muitos filmes já vão parar de ser lançados em mídias físicas e... E é o que eu gosto do Blu-ray, né? Por exemplo, né? Principalmente aquelas edições especiais, mas... Também eu vejo que já está ficando em extinção já, né? É, por exemplo, o Halloween, o último agora, não saiu em Blu-ray. Só saiu em DVD. Bom, então é isso daí, né? Mais uma vez, quero dar os parabéns aí, né? Por manter essa locadora, né? Ainda mais que eu já desconfiava, né? Que não daria muito dinheiro, né? Mas mais pela paixão ainda. Mas por isso, né? A gente tem que dar os méritos aí para você. E muito obrigado, né? Por participar aí do meu podcast. Tirar aquelas curiosidades que a gente sempre tinha, né? Das locadoras, né? Como lidar com clientes que tentavam sumir com as fitas. E outras histórias aí bem interessantes. Então, muito obrigado. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente volte a gravar mais algum podcast falando sobre outros assuntos, até filmes de terror. Beleza, será um prazer em participar novamente, tá bom? Tá bom, então. Valeu. E quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal. Clique aí no sininho para receber todas as notificações. E até a próxima. Falou! Sei que você, assim como eu Quer repetir a dose mais uma vez Pelo menos Uma única vez Uma única vez Que você, assim como eu Para receber outra pessoa Obrigado.